E começa neste fim de semana o horário de verão. A ideia é aproveitar ao máximo a luz natural para a economia de energia. Ele está chegando para mudar a rotina dos brasileiros de 10 estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Muita gente reclama porque tem que acordar mais cedo, mas eu não vejo problema não. Na verdade eu sou o contrário, eu reclamo quando acaba o horário de verão. O horário de verão começa oficialmente a meia-noite de sábado. Os relógios devem ser adiantados em uma hora, mais dia para aproveitar o ar livre. Eu gosto de fazer as atividades, exercício físico por exemplo, mas na parte da tarde. Então permite aí ter uma hora extra de sol para fazer essas coisas. Sobra mais tempo para a gente fazer alguma coisa na parte da tarde? Eu prefiro, porque o dia rende mais, eu consigo fazer mais tudo que eu tenho para fazer. A medida é adotada para reduzir a demanda de fornecimento de energia nos horários mais críticos, entre as 6 e 9 da noite. A população faz um uso mais eficiente da iluminação, a iluminação pública também acaba não coincidindo com outros hábitos domésticos, como por exemplo o banho. E é possível observar de maneira geral no sistema elétrico uma redução da demanda coincidente nesse período. Nos 24 municípios de cobertura da concessionária em Presidente Prudente, a previsão é que haja redução do consumo de até 1 milhão e 700 mil quilowatts hora. Vai dar em torno de 0,4% da energia fornecida pela distribuidora. Isso equivale a fornecer a energia para a população residencial de uma cidade em torno de 33 mil habitantes. Seria uma cidade do porte de Dalamantina. Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, a estimativa da concessionária de fornecimento de energia é de queda de praticamente 4% na demanda e redução de 0,5% no consumo total. A economia de energia elétrica vem também na medida da quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. E esse ano, São Pedro está colaborando, viu? De janeiro até agora já foram aproximadamente mil milímetros de chuva, bem próximo da média histórica que é de 1.300 milímetros. Como nós estamos agora em três meses bem chuvosos, a gente deve completar esse valor. Então a gente deve estar dentro de um ano normal. Os relógios terão que ficar adiantados durante 126 dias, período de bastante luz natural. É em comprimentos do dia aí que vai chegar lá no finalzinho do verão, em 13 horas e meia por dia praticamente. Então você tem um período de junho bem maior nessa época de verão. E o oposto ocorre no inverno, né? No inverno nós vamos ter dias aí da ordem de 10 horas, 10 horas e meia.